Bateu o Dix. Olha o chute pro gol! Gol! E que golaço do Elgazi! Já já ali vai passar alguns nomes de fãs do esporte que estão acompanhando a chegada do Azeio. O chute vai pra fora! A temperatura lá em Alkma. Agradecida perigosa do Azeio. O chute vai pra fora! Vila a ligação do Van Overley. Nem olhando pro campo. Prontamente pra lá e toca em cabeça! Gol! Elgazi de novo! Olha o passe do Dix. A bola pro meio. O chute pro gol! 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 Do Ajax Cudelli! Olha o Ortiz, dominou o paraguaio, limpou, bateu cruzado! Bateu pra fora ali o Ortiz. E agora perde um pouco do valor, mas o Ajax já venceu o jogo, né? E aí pode pintar mais um chute pra defesa do goleiro. Clássico bateu na volta. Entrando aí no quarto gol, o Ajax. E agora quem afasta... O que passou foi o Dondemilien. Raps. Olha a bola na área, tá pintando o primeiro do Azeio. Só que o chute vai pra fora. Fica se lamentando. Ali o camisa de 18 e Jansen. Fui com o C.